Olha, fica calmo, eu vou chamar a mamãe. Natália! Corre aqui e vem ver isso. Ai, ai, Niki. Calma aí, amor, ajuda a gente aqui. Ajudar é falar, não, Deus me livre, não quero nem chegar perto de sair. A gente só precisa ir bem devagarzinho. Calma. Galera, Lhama Rocha aqui, começando mais um vídeo no canal, Lhama Rocha, velho. E hoje o vídeo já tá muito insano, cara. O Niki quebrou o dedo, vocês sabem disso. Ai, minha mão, quebrou a mão. O médico falou que talvez a unha dele poderia cair, só que a unha não caiu. A unha tá até de boa. E aí, do nada, o Niki chegou em mim e mostrou isso aqui. Deixa eu ver. Calma. Calma, calma, calma. A unha dele tá desse jeito. Tá doendo? Não tá doendo? Olha, fica calmo, eu vou chamar a mamãe. Natália! Corre aqui e vem ver isso. Natália, chega aí. Calma, olha aqui. Ai, ai, Niquinho. Que agonia. Ele foi na piscina e molhou. Calma aí, amor, ajuda a gente aqui. Ajudar é como? Deus me livre, não quero nem chegar perto de sair. Meu Deus. Calma aí. Que fobia, meu Deus. Niquinho do céu, como você consegue, velho? Tá doendo, Niquinho? Não. Dói, filho? Não. Nada? Nem pouquinho. Então tenta tirar. Tirar, pai. É, tá pendurada. Se doer, você para. Não puxa muito forte, senão vai sangrar. Calma, calma, calma. Eu fui pro lado. Ela foi pro lado, ela tá tipo... Cadê? Ela tá tipo solta, mano. Não, tá vendo. Deixa eu ver. Segura aqui, amor. Vai sair o sangue ali? Mas é desse lado. Não, acho que ele foi na piscina e molhou. Ó. A única coisa que tá segurando ela é a cutícula. Vai. Que nojo. Que agonia. Calma aí. Não força, não. Um estranho que não dói. Tipo, parece que ela tá dormente e não tá mais com o meu corpo. Não é mais uma peça do meu corpo. É, mas o médico falou que ia cair. Parece que não é mais uma peça do meu corpo. Não dói? Não. Mano, olha aqui, Natália. A unha tá solta, mano. Olha isso. Mas deixa que ela vai cair. Próximo banho de piscina dele. Na piscina? Não, na piscina vai... Caramba, o médico falou que ia cair. Não dói? Não. Deixa eu ver. Você saiu tudo tudo aqui? É, mas puxa devagarzinho. Não é puxar, é pra cá, ó. Você tem que puxar pra cá. Aqui, ó. Tem que puxar pra frente, assim, ó. Não. Pra cá, pra trás. Aqui, cara, ó. Segura o dedo. Calma, devagar. Mamãe. Tá de boa. Não dá. Amor, olha isso aqui. Não dá pra deixar assim, ó. Tá pendurado, vai machucar ele. É verdade. Calma. Ela tá... Já tá nascendo outra aqui embaixo. É, então, vai. Tá doendo, Niquinho? Não. Mas não puxa assim, não. Senão você rasga a cutícula, não machuca. Aqui tinha que pegar o alicate e puxar. Beleza. Galera, a gente vai tirar a unha do Niquinho. Porque ela já tá... Já tá nascendo outra unha em cima. A gente só precisa ir bem devagarzinho. Calma. E aí? É estranho. A unha do Niquinho saiu, galera. Abre a mão aí. Ó aqui, ó. Tá vendo? Quebrou o dedo. O médico falou que ia perder a unha e perdeu mesmo. Olha, Jade. Perdeu a unha, Niquinho. E agora? O que a gente faz? Deixa eu ver. Você não tá metendo a mão no salgadinho com seu dedo sem unha, né? Nossa. Ah, espertão. O dedo com unha é dele. Agora a unha dele já tá crescendo. De nojo. E é isso aí, galera. Sabe o que a gente tem que fazer com essa unha agora? Beleza. A gente vai limpar agora. Não vai herder, que isso aqui é soro fisiológico. Tá ouvindo? Tá doendo? Beleza. Soro fisiológico. Agora a gente vai pegar um paninho bem limpinho. Põe o dedo aqui. Calma. Doeu? Só quando encostou? Não, só quando encostou. Então, beleza. Agora vamos aqui colocar um band-aid, vem. A sua unha aqui, vai querer fazer o que com ela? Tirar. Vou guardar como uma lembrança. Recordação de quando você quebrou o dedo? Colocar um band-aid só pra hoje. Aí vai ficar sequinho. Aí quando tiver na cena a gente tira. Daí o dedo. Aí, galera. Amanhã já vai tá seco. Vai ter que tirar o band-aid pra o minha crescer. Não é não, Nikhil? É. E é isso aí. Agora o Nikhil quebrou o dedo. O dedo já tá sarando. Né, filho? E por favor, vê se não quebra mais nenhum dedo. Galera, agora que a unha do Nikhil já caiu. Agora tá tudo certo. Eu estou editando um vídeo aqui. E eu tive uma ideia. Por que a gente não entra no Fortnite rapidinho? E dá uma skin pra algum inscrito. Então vamos entrar no Fortnite. E vamos ver como é que tá a loja de hoje. E pra finalizar esse vídeo. A gente vai dar uma skin no Fortnite. Beleza. Já estou aqui no Fortnite, galera. Vamos na loja de itens. Deixa eu ver se eu tô apoiando Liyama Rocha. Por favor. Se você quiser me ajudar. Ajudar o canal. E quiser jogar comigo. Eu adiciono todos os meus apoiadores. Então se você quiser me ajudar. Você pode vir aqui de coração. É de graça. Colocar Liyama Rocha. E me apoiar. Beleza? Agora. Ah, eu tenho 650 V-Bucks. Não sei se vai dar pra mandar um presentão. Mas eu posso mandar um presentinho. Uma dancinha. Que eu acho que pelo menos isso as pessoas vão gostar, né? Melhor do que nada. Deixa eu ver. Dá pra mandar essa. Açúcar na veia. Deixa eu ver. Tem uma do Dragon Ball que dá pra mim. Não. Então beleza, galera. Vamos entrar aqui pra presentear amigos. Eu tenho muitos amigos que eu adiciono. Vou chamar o Niquinho pra ele apontar com o dedo quebrado. Quem vai ser a pessoa sorteada? Niquinho! Chega aí! E aí, tá doendo ou tá de boa? Tá de boa. Beleza. A brincadeira aqui é a seguinte. Eu vou dar uma dancinha. E na hora que eu virar isso aqui. Você vai pegar o seu dedo sem unha. E vai apontar uma pessoa pra gente dar esse emote. Beleza? Então... Quando você quiser. Gabis Fofo. Esse aqui? Beleza então, Niquinho. O Niquinho vai escolher o embrulho. Aqui ó, vamos embrulhar esse. Esse vermelhinho é maneiro. Eu não quero um embrulho esse. Eu quero um embrulho desse. É mais toda hora. Você já escolheu esse embrulho pra outra pessoa. Então eu quero um embrulho... Eu quero esse embrulho igual. Que você tinha falado. Então beleza. Confirmar embrulho. Vamos mandar. Let's go! O presente sendo enviado... Eba! Para o Gabis Fofo. Espero que tenha gostado. Galera, comenta muito o seu nick aí. Porque amanhã vai ter vídeo mais presente no Fortnite. Agora tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E 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 tchau. Tchau, tchau.